Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, eu tenho uma alegria para te passar aí e eu tenho certeza que você vai gostar. Nós estamos fazendo uma promoção de livros, esses livros aqui, o Oráculo Mágico das Runas, esse aqui eu fiz o lançamento, este Tarô dos Orixás, este daqui, o Tarô do Amor das Almas Gêmeas, este, e o Tarô dos Anjos, este daqui. Cada um desses livros está R$ 159,90. Na promoção, nós vamos fazer por cada um, cada livro, R$ 115,00. Entenderam? Cada livro desses daqui, de R$ 159,90 por R$ 115,00. Muito bem. Bem, esses livros aqui, que são maravilhosos, ó, Anjos Cabalísticos, A Magia dos Anjos Cabalísticos, Reflexões Espiritualistas, eu adoro esse livro, o Jogo de Búzios e o Livro de Salmos, todos estes daqui, qualquer um desses, R$ 30,00. Claro que é o preço unitário, né, gente? R$ 30,00. E o Salmo de Bolso, o Salmo dos Anjos de Bolso, por R$ 25,00. Então, essa promoção vai de quarta, hoje, até quarta que vem. E onde é que você vai adquirir os livros? Então, são os valores unitários, tá? No www.magiadosanjos.com.br. Aí você vai no, clica em livros, e você vai comprar com esse descontão. Então, aproveite, é uma semana. Uma semana depois, volta os preços normais. Então, vale a pena, você que me acompanha, você que tem os livros, é uma campanha bacana que eu tô fazendo, aí depois os livros voltam ao preço normal. Clica aqui, tá escrito, ó, promoção. Na descrição tá aqui, clica, você já vai cair direto na... Clica aqui no link, cai direto na página dos livros, e você vai adquirir as obras Mônica Bonfilho. Eu tenho certeza que você vai amar, tá bom? Namastê, gratidão, por um dia de luz. Eu tenho certeza que você vai adquirir as obras Mônica Bonfilho.